O vento lá tá muito forte, deve ter voado. Então é a escadaria de Santos, pô, isso aqui tá moleza, o problema é que a bike indica de frente, pode ir, pode ir, tem água gelada lá aqui mesmo, se quiser, tem água gelada lá e tem spray pra pôr na perna, quer pôr? Deixa eu pegue lá? Não, vou pegar pra ele. Não, não, pera aí, eu vou pegar pra você. Vai, vai ficar aí um pouco? Bele, bele, vou pôr spray lá, perdo. Bele, 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 bele. Bele, 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 bele. Bele, 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 bele.